A instabilidade da economia brasileira tem exigido um maior jogo de cintura por parte de analistas para elaborarem as carteiras de ações sugeridas. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu converso agora com Angelo Larosi, analista-chefe da Valpires Corretora. O que você tem feito este ano para driblar a crise, a estabilidade e a volatilidade dessas ações? Olha, a gente tem caçado oportunidades e cada dia que passa está um pouco difícil por causa da nossa economia. A nossa economia está bastante estagnada, a gente tem um problema econômico bastante sério. Então, isso exige do analista que ele procure aí novas oportunidades em setores que estão praticamente meio que de lado com essa economia. Mudanças radicais de uma carteira para outra dependendo do mês? Dependendo do mês isso pode acontecer. Só para você ter ideia, esse mês agora de junho, a gente substituiu oito ativos da nossa carteira sugerida. Num total de quanto? Num total de dez, só permanecendo duas. Então, a gente procurou dar essa diversificada para tentar trazer uma rentabilidade melhor para os nossos investidores. E a rentabilidade do mês de junho? Então, a rentabilidade do mês de junho foi bastante estreita. Ela chegou a empatar praticamente com o índice Bovespa. A gente teve uma rentabilidade de 0,67% contra 0,61% do Ibovespa. E de destaque agora na carteira de junho, de julho, eu trago como destaque aqui as ações da Ambev, as ações da BIF3, que é a Minerva, e também Eletropaulo e WEG. Então, esses são os quatro ativos aí que merecem um pouquinho de destaque aí na nossa carteira. Por que elas vieram para a carteira da Valpires? Bom, a Ambev, porque é uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa que atua globalmente, é uma empresa de bebidas, então ela atua em vários países e também é uma boa pagadora de dividendos. Então, foi pensando no pagamento de dividendos que a gente trouxe aí a Ambev para dentro da carteira. E a Minerva? A Minerva, a gente tem agora recentemente com a visita da Dilma Rousseff nos Estados Unidos, ela assinando alguns acordos comerciais e agora a gente tem uma novidade. Os Estados Unidos, depois de 15 anos de embargo às importações de carne brasileira, ele abriu o mercado norte-americano, então se cria aí uma expectativa de que os frigoríficos brasileiros façam exportações para os Estados Unidos. E isso pode ser um sinal e cria uma expectativa que outros mercados, como Japão, México, outros países também abram seus mercados para a carne brasileira. Então, isso é uma notícia muito positiva e a gente colocou uma empresa do setor de frigoríficos dentro da carteira, que no caso seria Minerva, né? Bife 3. E a Eletropaulo? A Eletropaulo, a gente está vendo aí, todos os brasileiros estão sofrendo com aumento de energia elétrica, então isso deve trazer um reforço de caixa para a empresa. A empresa do setor de energia elétrica é considerada um setor defensivo na Bolsa, porque a receita vem do pagamento da conta de luz e todo ano ela é reajustada por um indexador de inflação. Então, a receita da empresa, ela nunca cai, ela sempre cresce, né? Então, apostando aí nesses reajustes de energia, a gente acredita que vai ter um reforço de caixa e a Eletropaulo também paga bons dividendos também. E a WEG? E a WEG, também voltando aí no gancho da Dilma Rousseff nos Estados Unidos, onde ela assinou alguns acordos, teve destaque lá a assinatura de um contrato, de uma intenção, né? De energias renováveis. Então, isso daí é uma notícia muito positiva, porque no norte aqui do país, mais ou menos em Fortaleza, a gente tem lá muitas plantas de energia eólica. Só que falta ainda, por burocracia da nossa ANEL, né? Ainda faltam algumas linhas de transmissão chegar e distribuir aquilo lá para a nossa rede. Mas pensando nesses acordos, possivelmente vão haver novos investimentos e a WEG é uma empresa que atua também nesse segmento de energia renovável. Então, ela sempre faz peças aí para o setor elétrico. Então, a gente acredita que isso possa ser uma oportunidade para a WEG também ser uma grande fornecedora para essas plantas de energias renováveis que o Brasil vai começar a investir agora. E a expectativa de rentabilidade desta carteira sugerida para julho? Então, sempre pensando positivo, né? É claro que isso vai depender muito do desempenho do nosso mercado, da nossa economia. Então, a gente está bastante confiante, acreditamos que selecionamos aí alguns ativos bastante interessantes e que tragam um bom retorno para os nossos investidores. Ângelo, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV. Música 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 Música